O Feminíssima chega no Iguatemi e a gente vai falar de Rabushi. Gente, a Rabushi que tem novidades toda semana e que é uma loja que tem que fazer parte do nosso roteiro de compras. Porque aqui a gente encontra uma alfetaria perfeita, preços maravilhosos, novidades toda semana, roupas super usáveis, tanto para o trabalho quanto para sair. E hoje eu vou mostrar as novidades da semana para vocês e eu começo com esse conjunto manga. Olha que coisa mais linda, gente. Eu estou fã dos palitós com as calças clochar, eu acho que eles vestem muito bem e a gente pode usar eles juntos ou separados. Isso aqui está no escândalo, não é? Essa cor está maravilhosa. Bom, vieram muitas novidades ainda nessa cor. Nessa tonalidade, não é? Tem a blusinha básica, que é aquela que nós já mostramos, que tem um material super encorpadinho e que deixa a gente sempre bem. Olha aqui, gente, que bacana. E vai com várias cores, não é? Outra novidade que chegou aqui foram essas peças aqui com inspiração navy. Essa blusinha aqui eu achei super usável, ela tem em outras cores também. Ela é num chifon, então fica fresquinho, a gente fica super arrumada. Olha aqui esse vestido. Aquele básico necessário no marinho, que é sempre chique. E as pessoas sempre acham assim, ó, um marinho muito sério. Mas a gente pode fazer combinações assim, bem ilicitadas com ele. Eu adoro marinho com verde, acho que fica super, super chique. Na linha daquela camiseta, temos também essa calça, ó. Ela tem elástico atrás, com a listra lateral. Olha que bacana, gente. Um conjunto super confortável, super arrumado, que vai do tênis ao sapato alto. Olha essa calça vermelha. Apaixonada por calça vermelha, né? Eu acho que a calça vermelha, ela dá muita atitude pra mulher e fica muito, mas muito sofisticada. E combinado com preto, então, nem se fala. Vamos aproveitar esta blusinha aqui, super básica, pra combinar com ela. Olha que linda. Todas as novidades dessa semana. Além, é claro, de todas aquelas peças maravilhosas. Essa aqui é uma novidade super bacana, porque ela é tipo uma linhazinha. Essa aqui é uma básica, tá? Caneladinha preta. Ela é uma malha e ela custa R$69,90. Então, os preços aqui são super bons. E esse tipo de blusinha a gente tem que ter sempre, porque ela serve de base pra qualquer roupa. E daí, ó, gente, tem esse modelinho aqui também, que parece um neoprene. Ela tem um resinado, então o toque é super gostoso. Ela é bem encorpada, ela fica bem no corpo. E agora eu vou mostrar pra vocês umas peças que chegaram, que é a linha Inovatório da Rabushi. E que ela é composta por blazers, por vestidos básicos, aquele tubinho que a gente tem que ter. A calça básica e a saia lápis. Vou falar um pouquinho dessa linha Inovatório pra vocês. É uma linha muito usada pra trabalho, tá? Mas é claro que ela pode também ser usada no nosso dia a dia. E um segredinho, ela custa metade, praticamente metade do valor das outras peças. Então, pra gente poder se vestir bem todos os dias, tá sempre bem arrumada, bem alinhada com a linha Inovatório. É possível porque ela tem valores super bons, super atrativos e qualidade cabuche, não é? Daí nem se fala. Quero mostrar pra vocês esse macaquinho. Olhem que graça, gente. Ele é transpassado, tá? Todo mundo ama um transpassado. E essa blusa, ela tem uma leve transparência num poá, tá? É uma graça pra noite, pras meninas que gostam de usar uma peça mais furta. Falar o quê dessa novidade aqui? Esse vestido aqui é um cachéquer lindo, midi, usável, usável, até que você chega. Ele é de fluide, então é aquele tecido geladinho, fresquinho, que tu vai largar um blazer. Olhem esse aqui, olha isso aqui, ó, que legal. Da linha Inovatório, não é? De preferência. Bota um blazer em cima, ele fica bárbaro. E ainda nesse tecido tem a blusinha com a cava americana, que a gente pode jogar, ó. Ó, vamos lá. Com esta. Com esta. Com esta. Ou seja, todas as peças aqui na Rabushi, elas conversam entre si. Então a gente comprando essa linha de básicos da Rabushi, a gente consegue montar muitos looks. Eu estou gravando direto aqui da Rabushi, do Shopping Iguatemi, primeiro piso, e semana que vem eu estou de volta.